Olha, gordice é fogo, gente! Tem uma pessoa que tem uma amazing, gordinha, 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 nada disso. Olha as receitas, as sugestões que o chefe Leonardo escutou da suíte. Fred, você poderia repetir a sua sugestão para o prato do chefe? O triplo de bacon e embrulhar com bacon. Não, triplo de queijo. E o triplo de queijo e embrulhar com bacon. Olha isso, olha isso. Vamos trocar esse queijo por uma ricota? Quem sabe, acho que vai dar uma melhorada, uma ricota. Mas o chefe foi na onda da gordice. Eu sou gordo, né? Eu perdi essa raça. Eu sou a favor do outro, bacon e... Bacon e sal. Tamo junto, chefe. A situação desse programa de família. Ainda bem que a gente trabalha sempre junto com um bom chefe. Porque esse aqui é um excelente chefe. Eu só não como o que eu faço, né? Exatamente. Agora, a ideia hoje é para que você hoje, na nossa pauta hoje, consiga aproveitar o que você tem em casa. E aí, consiga fazer uma receita rápida, saudável, sem desperdício. Essa é a nossa conversa no tema família de hoje. E agora, a Mara Argento, nutricionista, vai trazer salada detox, suco detox. Sim. E com uma alimentação dessa aí, que é detox também. Pois é. É possível. Esse bloco eu chamei de bloco Bruno. Porque vem a Bruno. Bloco Bruno. Porque o Super Bruno tem tudo a ver com esse bloco, não é isso, Super Bruno? Ele gosta muito de tudo aquilo que tem aqui. Ah, a sensação. Ah, vamos lá, vamos lá, Mara. Vamos lá. Bem, como a gente falou, vai ser uma salada detox e um suco detox. A gente escuta dizer sobre o suco detox, né? Mas aí a gente tem aqui, que a gente não pode esquecer, a riqueza do repolho, da família da Celga. Então, a gente fez uma composição, assim, a gente que tem conversado, né? Você pode pegar o repolho, quanto mais fininho, melhor. Aqui não está tão fino, mas quanto mais fino, melhor. E não esquecendo que o repolho, ele é rico em substâncias que são anti-inflamatórias. E essa substância é muito legal, porque evita a questão do câncer, protege o nosso organismo com a redução dos radicais livres. Assim também a cenoura. A cenoura tem essa capacidade também de estar reduzindo os radicais livres. E a cenoura, riquíssima em vitamina A, a gente também tem um ganho aí, um aporte legal por causa das veias, das artérias. E lógico, a gente tem que acrescentar um pouquinho também de laranja, tudo que está dentro de casa. Tem uma sobra lá. Eu sei que não necessariamente as casas têm, por hábito, o repolho roxo. Mas aquele repolho verdinho é um repolho que a gente sabe que às vezes fica ali na gaveta, o que eu vou fazer? Eu vou fazer, botar só na sopa? Não, banho na salada. E tudo aquilo que a gente puder misturar. Aqui uma fruta, um morango, fruta dessa época, a gente ainda está com morango na época, e a gente trata aí de misturar. Não é só uma salada de frutas, a gente faz uma salada com os legumes, com verduras e vamos lá, as passas, para dar um sabor mais adocicado. O morango também tem a capacidade de estar, por ser licopeno, de reduzir também os radicais livres, proteção contra o câncer e assim por diante. A gente pode acrescentar várias coisas, tá? Posso pedir uma coisa? Pode. Pode colocar toda essa... É. Sem problema, pode colocar tudo. Porque assim elas são muito saborosas. É, aqui a gente tem um alimento que é riquezíssimo em fibras e vai diminuir o colesterol. Aqui nada de bacon. Nada de bacon. Não dá para rolar, né? Nada de bacon. Nada de bacon. Bacon, nem pensar. E a gente vai fazer agora uma misturinha aí. É o creme de leite light, é a maionese light. Ah, mas eu estava na televisão, então não deve ser nada light, gente, para se inscrever. Tudo light, é de verdade mesmo. Eu só queria alguma coisa para a gente poder misturar. Ah, vamos ver se a gente... Vamos ver um potinho, que eu não peguei um potinho, mas a gente vai dar uma misturada. Pega um potinho aqui, vamos ver. Deixa eu ver. Ah, já sei, já sei, já sei. Pode ser, excelente. Isso, obrigada, chefe. Ai, nada como ter um chefe, gente. Gente, olha, a nutricionista não consegue viver sem um chefe, entendeu? Nem um chefe, sem uma nutricionista. Esses amigos do espaço feminino, eles são assim, eles conhecem toda essa coisa. Sabem todos os lugares. Pois, já são alguns anos. Aqui embaixo é o futuro do tempo. Brincadeira, não sei não. Gente, já são alguns anos de convivência. E eu posso até dizer, vamos sair, então os meus já vêm de casa, né? Então posso dizer para vocês, sim. Esse docinho que a Márcia é, é de verdade assim, tá? Oh, meu Deus. Ela é querida, ela é assim mesmo. Bem, vamos lá. Esse chefe eu acabei de conhecer hoje. Mais uma coisa que eu posso dizer para vocês. Não tem, a nutricionista, eu volto a dizer, ela não consegue trabalhar sozinha sem um chefe. Então, é muito importante estar essa dupla junto. E para a metade. Não, não, nunca pode rolar isso, né? Não, eu vou brincar. Ela tem mesmo que ser uma parceria muito legal, porque eles sabem a prática, eles têm toda essa facilidade. A gente tem a teoria, então a gente tem que juntar a prática e a teoria, entendeu? E dar um resultado muito bacana. Porque quando ele falou ali algumas coisas que a gente poderia acrescentar, eu já pensei em outras e que certamente, se a gente fosse juntar as nossas preparações, no final sairia uma coisa bem perfeita, bem bonita, né? Eu estava pensando num bacon ali, colocando. Pois é. Ai, gente, maravilhoso. Mas aí a gente, bem, quem é o cliente, né? Aqui eu estou pensando no paciente, você está pensando no cliente. Mas enfim, gente, essa dupla é importante. Esses dois profissionais são super valiosos, tá? A gente não pode, nessa terra a gente não pode dispensar ninguém. Mara, você misturou então a maionese light com... Isso, maionese light com creme de leite light também. E nessa sobrinha aí, botei um pouquinho de laranja, um suquinho de laranja, porque aí você consegue deixar um pouquinho mais molhada. O sabor no final, gente, fica maravilhoso. Pode? Pode. Sobrou uma laranjinha, sobrou um pedacinho disso, um pedacinho daquilo. Estura tudo, gente. Pode fazer uma parada aqui? Vai, faz, é contigo mesmo. Pra chefa. Pra poder... Pra chefa, massa gosta. Olha, não vem... Não, é porque assim, a gente aproveita o que está dentro da... Ela está no espírito de aproveitar mesmo. Eu estou no espírito de aproveitar, gente. Tem que aproveitar tudo. Oportunidade, chance, escolha, qualquer coisa, vamos aproveitar. Isso. E é... Relembrando a quem está fazendo dieta, que o primeiro prato, ele deve ser um prato de saladas, tá? Muita salada, porque acomoda no nosso estômago, e aí acomoda, né? Vamos falar o linguajarra, acomoda no nosso estômago e há uma redução daquela fome intensa. Então, depois a gente começa a tocar nas outras partes, proteínas, os outros cereais, a gente já começa a tocar de uma outra forma. Tá. Deixa comigo, gente. Já há uma redução. Deixa comigo. E aí, vamos então... Aqui está uma salada, já temos ali, né? Aquele prato maravilhoso, se a gente juntar... Amorizou, está bem colorido. Caramba, vai ser perfeito. Agora é a hora da gente fazer um suco, um suco detox. Sempre lembrando que é uma fruta cítrica, tá? Pode ser laranja, pode ser limão, pode ser maracujá, aqui no caso é maracujá. Abacaxi, tá? O que mais? Ok. Obrigada. E daí um pedaço de repolho. O repolho, conforme eu falei, ele consegue reduzir os radicais livres que são responsáveis por várias coisas, dentre elas o câncer. Reduz também a quantidade de doenças cardiovasculares. Então, vamos botar um pouco desse suco de maracujá junto com uma folha de repolho, que a gente poderia também estar botando com uma folha de couve. Um pedaço de maçã. Quer uma faca? Eu quero uma faca, só para reduzir. Um pedaço de maçã, pode ser metade de uma maçã, depende da quantidade que a pessoa vai estar consumindo naquele dia. Aqui, uma parte dessa maçã, tá? E eu vou estar diminuindo só a quantidade, para a gente poder estar utilizando. A maçã é muito importante porque ela consegue reduzir os problemas do coração. E até mesmo com uma forma de prevenção das doenças do coração. Não esquecendo que essa casquinha aqui não é para ser removida, porque ela reduz a quantidade de colesterol. Já a polpa, ela tende a reduzir um pouco a quantidade de açúcar que vai ser absorvida. Então, aquele que é diabético é uma proteção também. A maçã não aumenta muito a glicose no organismo. E com isso, a gente tem um tal do suco detox. Essa aqui é uma opção. Conforme no outro programa que aqui estive, são os sucos que a Vila Voz ensinava. Parece incrível, mas esses sucos aqui, eles são muito importantes para as pessoas que têm Alzheimer. Alzheimer e também Parkinson. É uma proteção. Parece uma coisa boba, mas com certeza os antigos têm toda a razão. Deixa eu te ajudar aqui, porque esse tem que ter, ó, ó, moca para abrir essa tampa. Brincadeira. Gente, eu estou tão engraçada hoje. Amanhã eu vou a musculação. Bem, isso aí tem que ser todos os dias, né? Até o Chad riu. Esse suco ficou um pouquinho mais colorido, ficou um rosa bonito. Eu vou te dizer, eu não corro não, Mara. Eu vou com ele assim mesmo. Sabe quando eu faço os meus sucos detox? Isso, isso. Mara, eu acho super legal. Existem pessoas que são meio chatas. Ah, não, não vou querer. Porque se você conseguir bater bem, bem mesmo, tá? E consumir também esse bagaçozinho, né? O que fica, esse farelozinho. Ah, eu vou contar um segredo. Com certeza vai ter uma redução aí do colesterol que vai ser muito legal. Quer dizer, eu vou contar um segredo não, porque não é segredo para ninguém, né? Mas, assim, porque todo mundo conhece essa tática, não é descobrir a roda, não. Mas é porque, assim, quando eu faço o meu suco detox, aí o... Como é que é o nome do menino? Não, essa parada aqui. Qual a copo? O copo. O copo do liquidificador. Menino é ótimo, né? O copo do liquidificador fica sujo, né? Aí o que eu faço? Eu pego, encho ele de água, aproveito todo aquele... Sim, ficou. Tudo aquilo que ficou e vou molhar minhas orquídeas. Opa, legal. Legal. É, elas adoram. Isso, legal, eu vi. De volta para elas. Elas adoram, elas adoram, elas adoram. As riquezas. É. As propriedades que tem. O reaproveitamento. Se a gente quiser aproveitar também, a gente pode utilizar fazendo uma geleia. Sim. A gente pode utilizar... Não, porque aí não sobra quase nada. Só o que está mesmo na parede do copo. Isso, mas dependendo do número de vezes. Ah, eu resolvi fazer algumas vezes. Então, tira, congela e depois, quem sabe ele vai estar utilizando. Ah, uma recomendação, gente. O suco, qualquer suco, fez, tomou. Porque se fizer, daqui a pouquinho, a quantidade de vitamina C que tem aqui, não vai ter mais. Não tem mais. O ar. Então, eu vou perder muitas vitaminas aqui com o passar do tempo. Fez. E não consumiu a mesma coisa salada. Fez, consuma. Fazer e botar na geladeira, vai perder. Vai perder. Então, é o seguinte. Tem a cartelinha aí com todos os ingredientes que Mar Argento utilizou para fazer o suco e a salada detox. Dá uma olhada. Isso. Três colheres de sopa de repolho roxo. Duas colheres de sopa de cenoura ralada. Uma colher de sopa de repassas. Duas colheres de sopa de morango picado. Suco de laranja. Uma colher de chá de maionese light. E creme de leite light também. Tem a mesma quantidade. O suco detox, meio maracujá, médio. Meia folha pequena de repolho roxo. Meia maçã com casca. E adoçante. Não esqueçam, gente. Se quem consumir, conseguir consumir sem açúcar, melhor ainda. Se quem conseguir consumir sem o adoçante, melhor ainda. As propriedades estão aqui. Não há necessidade de tanto adoçante assim. E escolha bem o seu adoçante. Não é qualquer adoçante. Senão a gente está protegendo o nosso organismo contra, por exemplo, o câncer. E a gente está consumindo uma coisa contra o câncer. Protegendo contra o mal de Alzheimer. E consumindo uma coisa que pode levar ao mal de Alzheimer. Escolha a sua adoçante devidamente. São as escolhas inteligentes. É isso. Para você que está hoje com a gente. Curtindo o dia do seu aniversário. Que legal! Muito bom ter a sua companhia aqui. Do lado de chefe Leonardo Imarargento. Então é o seguinte. Felicidade. No vídeo o seu presente. Deus é. Guarda isso. Memoriza isso. Refúgio. Fortaleza. Auxílio. Sempre presente. Em todo o tempo. Salmo 46. O versículo primeiro. Felicidade. Daqui a pouquinho. Depois do intervalo. Nesse ritmo. A gente volta já. Alegria. Mais, mais. Boas novas. Mais, mais. Paz de Deus pra mim.